Jesse Hey Korea You made that bounce I'm gonna Yeah So The cell you know Uh Lá de 4 parece que eu to na onda Tipo tá que me deixou travado Jogou duas pios lá na lona Eu nunca pensei que ia ser fácil Até hoje a minha mãe ainda ora por mim Essa agora que eu to usando skin A Letícia ainda corre por mim Toda aspirância não confunde meu sonho Ela pelada parece uma obra de arte Combina comigo mano eu sempre to na tela Seu pai te fez assistindo um arte ataque Eu pinto seu corpo tudo parecendo uma aquarela Deve ser por isso que com ela eu fumo vela Deve ser por isso que com ela eu fumo a vera Deve ser por isso que com ela eu fumo a vera Deve ser por isso que não importa o que eu faço Bate a larica e no final eu como um ralo Tu sempre vai me ver de canto Abusado nada mano eu só não me misturo Eu vou fazer um assalto a banco Vou tomar o que meu que cês nego não for o justo Se essa nova canta esse alemão e berna Sobe, sobe e te me olha mano Ela abre as pernas Ela me ligou no FaceTime com a colega Meu plug é tão rápido parece o Papa Léguas Eu vejo o mundo me cercando Vários me abraçam mas ninguém é meu amigo Jovem céu quando tudo era só um plano Onde que ele estava mano quem fez show comigo Uma roupa nova na R15 Chame de calma que é o nome do primeiro filho Olha o que leva na Yuri Mauzi Mini Quem mexe com ele a irmã nem dedo não ganha Lá de 4 parece que eu tô na onda De conta que me deixa travado Tô na lona Eu nunca pensei que ia ser fácil Até hoje a minha mãe ainda ora por mim Essa agora que eu tô usando skin A Letícia ainda corre por mim Todas piranhas tentando confundir meu sonho Hoje vou te contar o que acontece depois de meia-noite Filho chore a mãe não vê a minha não Papo reto não hoje Sem pena de você Faço a bebê de guixar eu dou aula no touch Essas mulher querem prazer Troco de profissão eu vou ser o seu coach Na verdade eu não tinha essas rimas no corpo Na verdade fiz pra hora eu trabalho nesse pique E não é de hoje Se ela tá molhada eu vou dentro Isso dura pra lá de uma noite Me pergunta como é que sustento Ela me pede leite Acerta eu dou banho Ela prefere quando eu tô naquela onda Tata nós dois na pista eu traje a dia naquele pique Essa novinha é muito trem e sempre soma Ela na minha cama é tipo sonho Até hoje minha mãe ainda ora por mim Cês não podem causar o meu fim Tantas coisas que estão por vir Certo vou alcançar cito por quem eu amo Tchau 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 Tchau